Olá, bom dia! Ministério da Saúde envia testes e mais vacinas para o Maranhão após identificar variante indiana da Covid-19. A nova cepa foi detectada em tripulantes de um navio ancorado na costa de São Luís. E o governo libera mais de 11 bilhões de reais para reforçar o combate à pandemia em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro chega a Quito para participar da posse do novo presidente do Equador. E veja também, o contribuinte que já entregou a declaração do Imposto de Renda vai poder consultar hoje o primeiro lote de restituição. Segunda-feira, 24 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã em Brasília e estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Após a descoberta de um tripulante de um navio atracado em São Luís, no Maranhão, com a variante indiana da Covid-19, o ministro da Saúde foi até a capital maranhense neste domingo. Foram levados testes rápidos para testagem em massa em portos, aeroportos e terminais rodoviários. Sobre isso, quem nos dá mais detalhes é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Oi, Dani. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo. Como você disse, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em São Luís, no Maranhão, exatamente para dar andamento às medidas de contenção da variante indiana, que tem preocupado muito o governo federal porque é muito agressiva e também muito fatal. O principal alerta é com o navio que chegou da Índia no Brasil, com tripulantes contaminados por essa nova cepa, Dani, para que a partir deles não se inicie uma contaminação comunitária que se dá de brasileiro para brasileiro. Por isso, para isso, o Ministério da Saúde providenciou a testagem de todos os tripulantes, o isolamento da tripulação e o rastreamento e monitoramento de todos os infectados e de todos que tiveram contato com eles. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele comentou sobre essas medidas tomadas pelo governo federal e ele também falou, voltou a falar sobre a importância da conscientização da população. Vamos ver. Nós teremos 5% a mais de vacinas, isso é aproximadamente 300 mil doses nesse primeiro momento. Além de que, o governo federal, o Ministério da Saúde vai entregar aos secretários, ao secretário Carlos Dula, ao secretário Joel, 600 mil unidades do teste rápido, para que consigamos diagnosticar esses casos e, eventualmente, identificar essa variante indiana. É necessário que a população se conscientize que ela é fundamental nessa questão do controle da pandemia. As autoridades sanitárias trabalham juntas para que tenhamos esse sucesso. O Ministério da Economia liberou, na última sexta-feira, 11 bilhões e 700 milhões de reais em créditos extraordinários para o combate à Covid-19. A compra de vacinas é uma das ações que vai contar com recursos. Quase 5 bilhões de reais também foram desbloqueados no orçamento deste ano. O combate à pandemia de Covid-19 teve reforço de 11 bilhões e 700 milhões de reais em créditos extraordinários. Os recursos são destinados a despesas como aquisição de vacinas e ao BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Isso se deve à maior arrecadação do governo com a recuperação da economia. Além de mais recursos para a saúde, o governo também estuda a ideia de realizar o censo do IBGE no ano que vem. A gente teve a decisão do Supremo para a realização do censo em 2022. Então, dado isso e dado ainda que tenha toda essa... a gente ainda está no meio da pandemia, né? Então, acho que a preparação agora vai ser focando, dada essa decisão do Supremo, preparação para a realização do censo em 2022. O Ministério da Economia também desbloqueou 4 bilhões e 800 milhões de reais do orçamento deste ano. O valor vai compor as despesas dos ministérios dentro do teto de gastos. O próximo passo vai ser definir as pastas que serão beneficiadas com os recursos. Vai ser uma decisão de governo. Acho que esse é o primeiro momento para poder pautar os ministros, o presidente, em relação a essa possibilidade. E agora vai ser discutido, e a GEL é o fórum para isso, e a partir dessa discussão da GEL vai ser dada a prioridade de acordo com o que o governo enxerga como sendo prioritário. Momento Saúde Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil com os números que aparecem agora no nosso telão. Até agora o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 90 milhões e 664 mil doses. As doses aplicadas ultrapassam 57 milhões. As doses aplicadas, perdão, as pessoas que tomaram a primeira dose totalizam mais de 39 milhões e 100 mil. E as pessoas que tomaram a primeira e a segunda são 18 milhões e 516 mil doses. O presidente Jair Bolsonaro já está em Quito, onde participa hoje da posse do presidente do Equador, Guilhermo Laço. Vamos ao vivo então, a capital do país, conversar com a repórter Manuela Castro, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Manuela. Olá, Dani. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Quito às 6h20 da noite no horário do Equador, 8h20 da noite no horário de Brasília. Ele seguiu direto para o hotel e foi recebido por representantes do Ministério das Relações Exteriores do Equador. Bolsonaro participa da cerimônia de posse do novo presidente Guilhermo Laço, junto a outros representantes, outros presidentes de países da América Latina, como os presidentes da Colômbia, do Chile e também do Uruguai, e representa a união entre esses países da região. Quem também participa da cerimônia é o rei da Espanha, Felipe VI. A expectativa com a posse de Guilhermo Laço é que Brasil e Equador se unam ainda mais e estreitem os laços comerciais. A cerimônia está marcada para as 10h da manhã, aqui no horário de Quito, meio-dia no horário de Brasília. O fim de semana foi de ensaios na Assembleia Nacional do Equador, onde será realizada a cerimônia de posse do presidente eleito, Guilhermo Laço. Todos os detalhes das três horas de evento foram repassados, desde a chegada do carro oficial do novo presidente até as honrarias militares. Guilhermo Laço foi eleito presidente da República do Equador no dia 11 de abril, com 52% dos votos dos quase 9 milhões de eleitores equatorianos que compareceram às urnas. O empresário Diego Berne espera que o próximo governo reative a economia, estagnada pela crise provocada pela pandemia, e crie mais postos de trabalho. Já o taxista Jorge Garçom gostaria que Guilhermo Laço voltasse seu governo para a atenção à saúde, área esquecida pelos presidentes anteriores. O presidente Jair Bolsonaro participa da posse de Guilhermo Laço aqui em Quito. Em seu Twitter, Bolsonaro afirmou estar certo de que, com a eleição do novo presidente do Equador, os dois vão estreitar ainda mais os laços que unem suas nações. Os produtos brasileiros que mais chegam ao Equador são papel, cartão e laminados. Já os brasileiros compram os pescados equatorianos, principalmente atum, e as rosas. Os negócios entre as duas nações diminuíram nos últimos anos, mas a expectativa é de mudança nesse quadro. A chegada do Guilhermo Laço à presidência do Equador abre, na verdade, uma janela de oportunidade para a aproximação entre Equador e Brasil. É importante frisar que, desde 2019, nós temos uma queda nas exportações brasileiras para o Equador de 32%. Ainda assim, o Brasil é superavitário na balança comercial com o Equador em 417 milhões. Isso quer dizer que o Brasil exporta mais do que importa produtos equatorianos. O presidente Jair Bolsonaro entregou, na última sexta-feira, títulos de propriedade rural no Maranhão. São mais de 17 mil títulos, entre provisórios e definitivos, que regularizam a situação de agricultores e assentados da reforma agrária no Estado. Francisca tem uma propriedade rural em Açailândia, no Estado do Maranhão. E depois de 15 anos, ela e o marido Antônio receberam o título rural da terra das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Às vezes a gente quer fazer um serviço, fazer um empréstimo, e aí não tem como, sem o título não tem jeito. Bolsonaro esteve no município, que fica a quase 600 quilômetros da capital São Luís, para entrega de mais de 17 mil títulos rurais. E você, podendo produzir na sua terra, podendo agregar valor à mesma, com obras, podendo ter a certeza que aquilo será incorporado ao seu patrimônio familiar, aquilo ficará para os seus filhos, realmente é um grande peso que sai de nossos ombros. Os títulos são, na maioria, para assentados da reforma agrária. Em Açailândia, são 282 documentos definitivos. O governo federal, por meio do INCRA, tem buscado, nos últimos anos, regularizar a situação da propriedade da terra. Nós temos mais de 900 mil famílias assentadas nos diversos assentamentos espalhados em todo o Brasil. A maioria dos títulos entregues ainda são provisórios, mas já ajudam as famílias a conseguirem financiamento, por exemplo. E já são um passo a mais na conquista do tão sonhado título definitivo. Antes a gente era privado, não podia chegar no banco, não tinha como fazer um projeto, porque não tinha o documento da terra. Olha só essa história. A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu, na sexta-feira, uma adolescente que planejava atacar escolas em Brasília e no entorno. Outro caso semelhante, no início de maio, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também foi evitado com o apoio do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As imagens divulgadas pela Polícia Civil do Distrito Federal mostram a casa de uma pessoa que planejava ataques violentos e massacres em escolas do DF. No local foram encontradas diversas máscaras e simulacros de armas de fogo. O suspeito foi identificado durante a Operação Shield, ação que contou com o apoio do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Trata-se, portanto, de um exemplo de cooperação internacional entre os Estados Unidos e o Brasil, entre as diversas unidades, quais sejam o Laboratório de Inteligência do Ministério da Justiça, esta Polícia Civil do DF e as várias unidades que trabalharam juntas para a realização de um fim em comum, que seria evitar as vítimas desse possível massacre que ocorreria nesta capital. No início de maio, no Rio de Janeiro, um menor de idade também foi identificado, após a polícia constatar que ele planejava atacar uma escola no Estado e matar alunos e professores. A prevenção de crimes organizados na web é o principal meio de atuação do laboratório. As informações foram repassadas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Cabo Frio, que identificou e terminou por apreender o adolescente. De acordo com o delegado responsável pela apreensão do adolescente no Rio de Janeiro, a ação preventiva salva vidas. A ideia é de que esse vínculo esteja sempre funcionando para que novas tentativas sejam frustradas da mesma forma como foi essa, antes mesmo de acontecer. Falta uma semana para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda. E hoje, quem já entregou a declaração no início do prazo, saberá se vai receber a restituição ainda este mês. A partir das 10 horas, a Receita Federal libera a consulta ao primeiro dos cinco lotes de 2021. Será o maior lote de restituição já pago, tanto em valor quanto em número de contribuintes. Mais de 3 milhões e 400 mil contribuintes vão receber 6 bilhões de reais. O dinheiro será pago no dia 31 de maio. A consulta pode ser feita pelo site gov.br barra Receita Federal, que você vê aí na sua tela. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri